Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de planeta E o seu balançado é mais com poema É a coisa mais linda que eu já vi passando Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe O que é isso? Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, sem amor Amor, sem cidade Eu, sem você, sou só desamor Um campo sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Mãe 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL